18 horas e 9 minutos na capital amazonense a gente volta com entrevista agora ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos do PR. Muito boa noite candidato, bem vindo aqui ao nosso estúdio. Olha, além da minha pergunta de jornalista, eu já expliquei isso aqui ontem, nós temos a participação, como o senhor viu aqui, de uma plateia de eleitores. Porque nós da TV em Tempo acreditamos que mais importante do que cobrir os atos e ouvir o candidato é ouvir o eleitor. Por isso a gente resolveu proporcionar esse olho no olho, essa conversa do senhor com o seu possível eleitor. Mas antes, né, eu vou fazer a minha pergunta, só explicando pra plateia que está presente aqui, vocês vão ter 30 segundos pra pergunta de vocês e o candidato terá 2 minutos pra responder. O cronômetro está ali no final do nosso estúdio. Agora eu vou fazer a minha pergunta de jornalista, vou tentar fazer uma pergunta semelhante que eu fiz ontem para o outro candidato. Vou pedir pra botar aqui na tela o número de pessoas que não votaram no primeiro turno, somando tudo, candidato, entre brancos, nulos, abstenções, mais de 220 mil. Na verdade, Manaus foi a capital com o menor número em relação às outras capitais, mas mesmo assim é um número muito expressivo. Eu lhe pergunto, como é que a gente muda a ideia do eleitor de que não se pode mais confiar em políticos? Olha lá, primeiro eu ia registrar isso, de que apesar desse número ser um número muito alto, Manaus teve a menor abstenção entre as capitais do nosso país. Nós precisamos estimular cada vez mais o eleitor a participar do processo político. Iniciativas como essa ajudam muito o eleitor tendo a oportunidade de dialogar com o candidato, de tirar suas dúvidas com o candidato e de enxergar no olho do candidato a verdade. De enxergar no olho do candidato o que ele verdadeiramente deseja para o futuro da nossa cidade. Eu, um dia desse, nós estamos próximos do segundo turno, e um dia desse eu recebi um texto muito interessante, Marcelo. Porque esse texto dizia o seguinte, Pilatos também votou nulo, Pilatos também votou abstenção. Então o momento não é o momento de omissões. Quem vota nulo é porque está indignado com tudo que está aí. A forma de se rebelar contra tudo que está aí não é votando nulo, é votando em algo diferente do que está aí. É votando pela mudança, é votando pela abertura de um novo tempo, é dando uma chance para que uma nova geração possa assumir os destinos do nosso país, da nossa cidade. Se nós olharmos as grandes transformações que têm existido no nosso país, elas são frutos de uma nova geração de promotores, de juízes. Porque no judiciário houve uma transição. Na política, os políticos tradicionais não permitem a construção dessa transição, se acham os proprietários dos destinos da nossa cidade. Eu sinceramente acho que o povo manauara não é Pilatos, que o povo manauara não vai lavar as mãos, que o povo manauara vai tomar a sua decisão consciente. E eu tenho certeza que essa decisão será pela mudança segura e transformadora que a nossa candidatura representa. Muito bem, candidato. Vou pedir aqui para a Karina me dar a urna, né? E a gente vai começar então com a participação efetiva dos nossos eleitores que estão aqui no estúdio. Você pode sortear o primeiro número e pode mostrar para qualquer uma das nossas câmeras aí o número sorteado. Número 7. Número 7. Cadê o 7? Quem é o número 7? Está ali. Boa noite. Eu posso deixar com você? Pode sim, pode se identificar. Vou para pertinho dela, tá? Isso, vai lá, olho no olho. Meu nome é Edmil Feitosa e eu moro no bairro Aleixo. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Se o senhor for eleito, qual é a medida preventiva que vai ter em relação aos assaltos que tem em frente às universidades? Principalmente à minha e na UFAM. E nos pontos de ônibus, a partir das 7 e 10 da noite, sempre tem assaltos, né? E foi chamado viaturas, mas eles não ficam, foram apresentados assim no primeiro, no segundo dia, né? Quando não estava muito assalto, mas depois eles não apareceram mais. E eu queria saber se o senhor poderia fazer algo a respeito disso, se fosse eleito. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, bacana Yasmin. Primeiro eu quero responder a você, a toda a população do Aleixo e também aos estudantes universitários de Manaus. A segurança pública é de responsabilidade do governo do Estado, mas a Prefeitura pode dar a sua parcela de colaboração. Iluminando bem as ruas, os abrigos de ônibus precisam ter iluminação. O abrigo de ônibus não pode ser um lugar escuro, abandonado, como é hoje. E, além do mais, a Prefeitura tem a sua guarda municipal. A guarda municipal pode e vai, no nosso governo, ser uma força auxiliar da estrutura da segurança pública. No nosso plano de governo, nós incluímos a Brigada da Guarda Municipal, a Brigada Escolar, a Brigada dos Terminais e a Brigada das Praças, para que a gente possa proteger escolas municipais, terminais de ônibus, que não podem ser a Casa da Mãe Joana, onde todo mundo manda, não tem controle nenhum, não tem organização nenhuma, e a Brigada das Praças, porque os pais, as mães de família que querem frequentar uma praça precisam ter segurança para isso. Então, isso já estava incluído no nosso plano de governo. Quando nós recebemos o apoio do deputado Silas Câmara, que foi o terceiro colocado na eleição, o vice dele, o coronel Amadeu, foi o coordenador do programa Ronda nos Bairros, e concebeu para o programa de governo dele um programa chamado Ronda Comunitária. Então, nós incluímos ao nosso programa de governo, e isso foi um pedido do deputado Silas, para nos apoiar no segundo turno, o Ronda Comunitária. O Ronda Comunitária será a guarda municipal, aumentando o efetivo dos atuais 475 para 1.500 homens e mulheres, em viaturas que vão circular pela cidade, fazendo essa vigilância, principalmente nos horários de maiores riscos, e ter um canal de comunicação direto com as viaturas da Polícia Militar. Esse será o caminho para que a Prefeitura ajude Manaus a ser uma cidade mais segura. Vamos à próxima pergunta. Pode sortear aqui mesmo. O segundo eleitor sorteado é o número 5. Quem é o número 5? Você? Está aqui. Deixa eu ir aqui para a festa dele. Isso. Vamos lá. Boa noite, candidato. Boa noite. Me chamo Vitor Falcão, sou de São Jorge. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Em relação aos estudantes universitários que acabam de sair, acabam de se formar e vão em busca do primeiro emprego, que exigem ter uma experiência e os mesmos não têm. Qual proposta eu teria para esses universitários? Bacana, Vitor. Quero responder para ti e aproveitar para mandar uma mensagem lá para toda a comunidade de São Jorge, que é onde você mora. Durante muito tempo, a Prefeitura de Manaus, principalmente na gestão do ex-prefeito Serafim, que também declarou apoio a mim no segundo turno, a Prefeitura teve um grande programa chamado Meu Primeiro Emprego, porque esse é o grande problema de quem sai da universidade. Eu estudei direito na UFAM. Quando eu saí, a gente passa um sufoco danado. A gente não sabe muito o que fazer. A gente não consegue um emprego porque não tem experiência. Quem é advogado profissional liberal tem dificuldade de começar um escritório do zero. Eu acabei começando o meu escritório do zero e, graças a Deus, tive uma vida profissional de sucesso na advocacia. Então, a Prefeitura pode contribuir através de um programa de estágio para garantir, durante o período de estudo, a experiência necessária atuando dentro da Prefeitura. A Prefeitura precisa de muito estagiário de direito na PGM. A Prefeitura precisa muito de estagiário de pedagogia, porque hoje os professores não têm apoio pedagógico. As crianças que estudam nas escolas da Prefeitura, a maior parte tem de 5 a 9 anos. De 5 a 9 anos, 30 crianças dentro de uma sala, o professor precisa de um apoio pedagógico. Isso pode ser feito com estagiários de pedagogia. Então, tem muito espaço dentro da Prefeitura para esse programa de estágio. Esse é o primeiro caminho. Garantir a experiência através de programas de estágio na Prefeitura e de incentivos fiscais para empresas que topem oferecer o primeiro emprego. Mas nós temos que entender que muitos jovens saem da universidade com a expectativa de serem empreendedores. E a empresa, a Prefeitura, precisa também estimular o meu primeiro negócio. Precisa estimular aquele jovem que quer empreender com uma política de incentivo fiscal, facilitar ele abrir a empresa dele, para que ele possa ou ser empregado, se quiser, ou ser um empreendedor, se assim ele pretender. É assim que a Prefeitura vai garantir um futuro melhor para os nossos jovens. Ok, vamos à próxima pergunta, né? Deixa eu balançar aqui bastante, candidato. Número 3. Quem é o número 3? Opa, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, candidato. Me chamo Jonathan, sou da Zona Leste, bairro Distrito. A minha pergunta é em relação ao transporte público. Bom, considerando que o transporte público atual tem alguns problemas em relação tanto à falta de ônibus, que faz as pessoas esperarem vários momentos dentro do terminal, assim como alguns ônibus antigos que são sucateados, que são sujos, além de acessibilidade, que alguns ônibus não têm acessibilidade para as pessoas com deficiência, eu gostaria de saber qual seria a sua proposta para a melhoria desses problemas. Bacana. Tudo bem, Jonathan. Quero agradecer a tua pergunta, mandar um abraço para todo o povo da Zona Leste, que me deu uma boa votação no primeiro turno, e falar um pouquinho sobre transporte coletivo, que é um problema de todas as grandes cidades do país, em especial de uma cidade como a nossa, que é uma das oito cidades do país com mais de 2 milhões de habitantes. Só existem oito cidades no Brasil com mais de 2 milhões de habitantes. Manaus é uma delas. Manaus não tem problema da falta de quantidade de ônibus. Manaus tem uma frota muito antiga, porque não foi renovada nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos da atual administração. Manaus tem uma frota que não está preparada para o único modelo capaz de melhorar o sistema, que é o BRT, porque 94% dos ônibus de Manaus não têm porta do lado esquerdo, e os corredores exclusivos de ônibus são do lado esquerdo. Por isso esse tormento da faixa azul, que todo mundo tem reclamado. O problema não é ter corredor exclusivo de ônibus. O problema é ter corredor exclusivo de ônibus do lado que os ônibus não têm a porta, como o que acontece aqui em Manaus. Nós entendemos que um caminho sustentável é a renovação da frota e o BRT, aumentar a velocidade média da frota. O ônibus em Manaus precisa andar mais rápido. Hoje a velocidade média da frota do ônibus em Manaus, que já foi 37 km por hora, é de 17 km por hora. É a velocidade de uma bicicleta. Eu, na minha bicicleta, ando a 35, a 40 km por hora. E os ônibus em Manaus andam, em média, a 17 km por hora. No nosso plano de governo, nós vamos, nos próximos quatro anos, cumprir o que está no plano municipal de mobilidade urbana, aumentando a velocidade média da frota para 35 km por hora. Um ônibus que anda mais rápido é um ônibus que o cidadão espera menos no ponto de ônibus, e, portanto, é um ônibus que anda menos lotado. E, além do mais, andando mais rápido, diminui o custo operacional do sistema, porque você precisa de menos veículos, de menos custo para operar a mesma linha. Esse é o caminho que nós oferecemos para o futuro. Obra de infraestrutura, sinalização inteligente, renovação da frota com ônibus moderno e com porta do lado certo. Próxima pergunta, quarta pergunta do nosso eleitor presente ao vivo aqui no estúdio. Nós estamos entrevistando o Marcelo Manos, candidato do PR. Número 8, pode levantar, se identificar, por favor. Por enquanto está bom, né? Uma mulher, um homem, um homem e uma mulher. Está bem democrático, né? Boa noite, candidato. Apesar de que as mulheres são maiorias na população. Boa noite, candidato. Me chamo Larissa Torres, sou moradora do distrito. A minha pergunta também é sobre segurança. Nós sabemos que não é de competência dos municípios prestar serviço de segurança para os moradores, mas o senhor, caso for eleito, o que o senhor pretende fazer? Até porque não só as universidades sofrem com a falta de insegurança. E o que o senhor pretende fazer, caso for eleito? Para minimizar essa sensação. Larissa, segurança é a angústia de toda a população de Manaus. As pessoas hoje vivem um tormento. Eu quero aproveitar a oportunidade da pergunta que você me faz para cobrar uma atitude firme e responsável do governador do Estado que não paga, que não faz as promoções e as progressões funcionais dos policiais militares e policiais civis e não respeitou também a data base, que é um direito dos policiais militares. O governador precisa fazer isso, porque um profissional bem remunerado é um profissional que cuida melhor da população. Mas a parcela de contribuição da prefeitura, como eu já respondi anteriormente, ela vai se dar no nosso governo de duas formas. Primeiro, a prefeitura cuidando do espaço urbano. Uma rua mais iluminada, uma praça bem recuperada, é um lugar muito mais seguro. Eu gosto de contar uma história. Vamos ver se vai dar tempo. Quando eu estudava inglês, eu morava no centro e ia para o meu inglês andando. Eu morria de medo de passar no Largo do São Sebastião. Era muito escuro, muito perigoso, tinha muito assalto, muita violência, muita droga. Hoje é um dos lugares mais seguros de Manaus, Larissa. Não é porque tem polícia, lá não tem polícia. É seguro porque é iluminado, porque é limpo, porque tem atrações culturais, porque as famílias podem frequentar. Por que a prefeitura consegue cuidar daquele jeito o Estado, do Largo do São Sebastião, da Ponta Negra, e não pode cuidar com o mesmo carinho da Praça do Jorge Teixeira, que está abandonada, da Praça do Armando Mendes, que está abandonada? Então, devolver espaços coletivos de convivência da família também é segurança pública. Fora isso, a nossa Guarda Municipal vai aumentar o efetivo, vai voltar para a porta das escolas, vai estar dentro dos terminais de ônibus, vai estar nas praças para garantir a segurança das pessoas. E com o Ronda Comunitária, nós vamos ter rondas da Guarda Metropolitana, da Guarda Municipal, garantindo que, através de um sistema de rádio, ela possa interagir com a estrutura de segurança pública, que é de responsabilidade do Governo do Estado, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. É assim que nós vamos oferecer uma cidade mais segura para Manaus. Obrigado. Quinta pergunta dessa noite, para o candidato Marcelo Ramos, do PR. Número 2. Número 2, olha. Eu sabia que eu ia te sortear. No ensaio eu já sorteei, agora valendo foi de novo. Agora valendo. Boa noite, candidato. Eu me chamo Morgana Palhano, sou moradora da Novo Reino 2, Zona Leste. Minha pergunta para o senhor esta noite é a seguinte. Sabemos que o cidadão sempre se pergunta para onde vai o dinheiro público. É um fato. E com o advento da internet, os administradores públicos têm a possibilidade, que possibilidade, de colocar em portais tais informações. O senhor sendo eleito, o que fará para a melhor divulgação do dinheiro público? Pois o cidadão espera verdadeiramente essa divulgação, essa informação, porque ele gostaria de estar à par de tudo isso. Então, essa é a minha pergunta ao senhor esta noite. Bacana, Morgana. Boa noite. Alegria receber a tua pergunta. Um abraço para todo o povo lá do Novo Reino. E eu vou te contar uma historinha. Eu gosto de contar a história porque eu acho que a vida real, ela ensina muito para a gente das coisas que a gente tem que levar para a política. No dia do julgamento das minhas contas, quando eu fui presidente da SMTU, foi o mesmo dia do julgamento das contas da prefeitura do ano passado. Minhas contas foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. Eu fui duas vezes gestor e nesses dois períodos, minhas contas foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. Isso é algo que poucos políticos têm na sua vida pública hoje. E no mesmo dia, as contas da prefeitura da atual administração do ano passado foram julgadas, aprovadas, mas com ressalvas. E por que com ressalvas? Porque a prefeitura de Manaus, num ranking, era a segunda menos transparente entre as 27 capitais do país. E depois eu fui escrever um texto no meu blog sobre isso. e resolvi procurar no Google uma ilustração para esse texto. E coloquei lá no Google, porque o secretário disse que não era transparente, porque não tinha um data center. Estavam comprando um data center. E aí eu coloquei lá, transparência no município. Aí apareceu a imagem de uma prefeitura lá do interior do Piauí. O prefeito fez o seguinte, ele na parede da sede da prefeitura, ele criou um quadro e todo dia ele ia lá e colocava de giz o que entrou e o que saiu para cada secretaria. Por que eu estou contando essa história? Por que quem quer ser transparente não usa a desculpa de que não tem um data center? Quem quer ser transparente é transparente. Nós vamos dar absoluta transparência aos atos e gastos da administração pública para que o cidadão possa fazer o controle social. Não só dos gastos, mas também das obras. Nós vamos criar um sistema que o Estado tem, que a prefeitura não tem, para que todas as obras da prefeitura tenham câmeras em tempo real e o cidadão possa controlar se a obra da creche do lado dele está atrasada, se a obra da escola, se a obra da UBS está atrasada. O cidadão vai virar um fiscalizador para que o dinheiro público seja bem gasto e as obras da prefeitura sejam executadas a tempo. Obrigado, Margarida. Última pergunta dessa noite do eleitor. Ah, Jamaca, não dá para eu fazer todos, não? Vamos lá. Quando tem o zero na frente é seis. Exatamente. Quem é o seis? Pode levantar, se identificar, por favor. Boa noite, candidato. Boa noite. Meu nome é Isaías. Eu, Isaías Godinho, sou do Tancredo Neves. A minha pergunta é... A nossa cidade está em constante crescimento. E a gente pode ver o impacto disso no tráfego de carros, nos congestionamentos, principalmente no horário de pico. A minha pergunta é qual é a sua proposta de melhoria na mobilidade urbana? Bacana, Isaías. Um abraço para o povo do Tancredo Neves. Esse bairro sofrido, um bairro com poucos serviços públicos, não tem uma praça, não tem uma área de lazer adequada, tem pouca oportunidade de emprego e renda dentro do próprio bairro. A gente quer, através do Meu Bairro Vivo, estimular muitos pequenos negócios dentro do bairro para que o emprego e a renda sejam gerados perto da casa das pessoas. Mas olha lá, nós vamos seguir o que está escrito no Plano Municipal de Mobilidade Urbana e no Marco Regulatório de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal. Que ele diz o seguinte, primeiro você tem que valorizar os pequenos deslocamentos feitos a pé. Aqui em Manaus, eu sou da época que eu ia na padaria andando, descia da minha casa e andando. Hoje, quem tem carro, pega um carro para ir na esquina. Por quê? Não tem calçada, não tem iluminação, não tem arborização, não tem segurança. Então, fazer calçada, arborizar a cidade, garantir segurança para que os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé. Segundo, algumas pessoas topam e outras, se tiverem segurança, vão topar de usar a bicicleta, que é um meio de transporte menos poluente, é um meio de transporte mais eficiente, mais sadio, não causa engarrafamento no meio do trânsito. Então, Manaus precisa ter uma política de ciclovias. E nós incluímos no nosso plano de governo a construção do corredor ecológico do Mindu com uma ciclovia que vai ligar a Reserva Duque ao Parque dos Bilhares. Ali, o cidadão deixa a bicicleta dele num bicicletário e pega o ônibus para onde ele quer. Será a única via diagonal da cidade de Manaus, porque Manaus não tem vias diagonais. Mas, além disso, nós precisamos valorizar o transporte coletivo e entender que não há solução sob a lógica do transporte individual. Nunca as ruas vão se alargar na mesma proporção da quantidade de carros que entram na cidade. Então, investimento pesado no transporte coletivo e, óbvio, algumas intervenções viárias. A passagem de nível na entrada do Manoa, a passagem de nível ali na entrada da UFAM, a passagem de nível na Paraíba com a Salvador, que são obras que, com parceria do governo federal, com economia do dinheiro do município e com acordos com bancos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente vai conseguir fazer nos próximos quatro anos. Então, obrigado pela tua pergunta. Obrigada a todos os eleitores. Acabou, candidato. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da TV em Tempo. Eu espero que esse formato tenha contribuído de alguma forma. Nós esperamos, na verdade. Olha, dia 25 desse mês, às 10 da noite, tem debate da TV em Tempo aqui com os dois candidatos à Prefeitura de Manaus. A mediação é do jornalista Marcelo Torres, que está aí no seu vídeo, que vai vir de São Paulo, para mediar esse debate. E, olha, outras notícias você pode acompanhar às 9h50 da noite no Boletim, Tempo antes do Ratinho. E amanhã o Jornal em Tempo começa um pouquinho mais tarde, às 6h20. A gente espera por você uma ótima noite. Muito obrigada a todos. E amanhã o Jornal em Tempo.